Bom, você sabia que o câncer de pele, ele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país? E aliás, não só por aqui, porque segundo a Sociedade Americana de Câncer, a cada ano há mais casos novos de câncer de pele do que a somatória da incidência dos cânceres de mama, próstata, pulmão e cólon. Exatamente, estamos cada vez mais expostos e ao mesmo tempo sem a consciência de que precisamos com urgência nos prevenir cada vez mais. E o mês de novembro é o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para promover o combate ao câncer de pele. Por isso, estou recebendo aqui no estúdio a Débora Cadore, que é dermatologista. Débora, bem-vinda ao ver mais. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente reforçar, porque por mais que todo mundo tenha a consciência de que tem que evitar a exposição ao sol das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, a gente sabe que na prática mesmo não funciona para a grande maioria das pessoas. Então, talvez seja importante a gente começar a explicar por que de fato, não é só porque o sol está mais forte, mas o que acontece durante esse período, o que realmente significa raios UVA, raios UVB. Isso, isso mesmo. Eu acho que seria importante a gente reforçar. Inclusive, a gente separou uma arte, pode colocar aqui, produção, aquela primeira fotinho que a gente separou, que é para a gente conseguir mostrar para as pessoas para visualizar melhor. É a outra, tá? A outra. Pode colocar. Qual que é a diferença dos raios UVA e raio UVB? Então, o raio UVA, ele faz parte, ambos eles fazem parte do espectro de luminosidade que chega até nós no dia a dia. A gente sabe que entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, a incidência desses raios, ela é mais forte. O raio UVA, ele tem um comprimento de onda maior e por isso ele penetra um pouco mais profundo na pele. Enquanto o UVB, ele tem um comprimento de onda menor e fica na região mais superficial da pele. E o UVB é o que causa aquela sensação de ardor, de queimadura, daqueles dias que a gente esquece de se fotoproteger. E a gente tem aqui, nessa foto, a gente começa a mostrar melhor. No caso, o raio UVA, que ele penetra mais profundamente na pele, ele é mais perigoso? Sim, o UVA é a principal radiação responsável pelo melanoma, né? Que é o principal, desculpa, que é o câncer de pele mais perigoso pelo fato de ter uma alta chance de causar metástase, se disseminar pelo corpo. Entretanto, o UVB, ele também causa câncer de pele, principalmente os mais comuns, e ele causa aquela sensação de queimadura. Então, o ideal é que a gente se proteja contra as duas radiações, tanto o UVA como o UVB. Quando a gente fala em protetor solar, o protetor solar, ele protege das duas radiações, tanto o UVA quanto o UVB? Isso. O protetor solar, ele é capaz de proteger dos dois tipos de radiação. É claro que, dependendo do tipo químico, da composição química da solução fotoprotetora, ele vai ter um maior ou menor potencial de proteger contra as duas radiações. Nós temos aqueles protetores que eles fazem a reflexão da radiação ultravioleta, isso quer dizer, os fotoprotetores físicos, e a gente tem aqueles protetores que absorvem a radiação ultravioleta, quer dizer, os químicos. Qual que é o mais indicado? Hoje em dia, a gente tenta associar os dois numa mesma loção. Os fotoprotetores melhores e mais modernos, eles têm uma ação tanto física quanto química. Que preocupação que você tem que ter quando você for comprar o seu protetor solar, o que está escrito ali na embalagem? É. Hoje, a Sociedade Brasileira de Dermatologia Norte-Americana, elas preconizam que o fator de proteção contra o UVA, que a gente chama de PPD, seja um equivalente a um terço do VB, que é o que a gente conhece como FPS, que é o que tem realmente escrito no rótulo da embalagem. Então, vale a pena você conferir, quando você for adquirir esse produto, se esse produto realmente protege contra o VB e contra o UVA. Vai estar escrito no rótulo. E assim, fator de proteção 30, fator de proteção 50, 60, acho que tem até 70. Tem gente que fala que a partir do 30 já não faz muita diferença. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. A partir do fator de proteção solar 30, não há grande diferença no espectro de ação deles. Entretanto, você sabe que quando a gente vai aplicar um filtro solar, a gente tende a espalhar ele muito. Quando a gente espalha muito esse produto, você perde esse fator de proteção. Então, a gente preconiza que se utilize pelo menos um fotoprotetor 30, numa quantidade de 2 ml por centímetro quadrado, que é bem grande. Ou seja, não pode espalhar tanto, né? Porque no momento a pessoa espalha até não ficar mais aquela coisa esbranquiçada. O ideal é passar a camada ideal, que é essa quantidade, e esperar secar. Porque quando você espalha demais o produto, você perde esse fator de proteção solar. Eu digo assim, só porque as pessoas visualizarem isso na pele, quando está esbranquiçada ainda, é o ideal? Ou você tem que, não aquela crosta de protetor solar, né? Mas quando fica um pouquinho esbranquiçada. Assim é o ideal? É. O ideal é que você passe o produto e que você sinta um pouquinho ele na pele. Ele vai secar. Coloca pra mim aqui, de novo, por favor, a foto. A foto que tem o bebezinho ali. Ali na foto a gente tem uma partezinha que mostra os raios UVA e UVB, o protetor solar e realmente eles não chegando, não penetrando na sua pele. Aquilo de fato acontece? Ou não é exatamente assim, porque ele não consegue te proteger totalmente? Não é exatamente assim. Essa é uma foto ilustrativa. A gente sabe que nenhum fotoprotetor protege 100% contra a radiação ultravioleta. A não ser que você tenha realmente uma barreira física como uma roupa, ficar à sombra. Daí sim você tem uma reflexão total dessa radiação. Mas o filtro solar não é capaz de refletir 100% da radiação. O protetor solar que você coloca no rosto, ele deve sempre ser um pouco mais forte do que o do corpo? Não. A gente sabe que se tem um cuidado maior com a região da face, por ser uma região diariamente exposta. É claro que você se expõe muito mais ao sol em face, pescoço, dorso de mãos, do que em abdome, tórax. Então, por isso as pessoas tendem a proteger mais essa região. Raios UVA e UVB, eles são emitidos durante todo o ano, durante toda a época do ano. Isso, durante todo o ano. A gente sabe que durante o verão, as estações mais quentes, esses raios, eles têm uma maior incidência. E nesse período, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Protetor solar spray. Funciona? Funciona. Ele é prático para colocar, mas ele funciona tanto quanto o outro creme? Isso. É claro que o fotoprotetor em spray, ele tem essa vantagem do método de aplicação. E principalmente em quem tem alguma região do corpo com muito pelo, vai ter uma melhor espalhabilidade. Então, você vai conseguir aplicar melhor esse produto. Mais uma vez, a gente tem que ter o cuidado de não espalhar demais. A gente sempre fala em relação a esse período que você fica exposto na praia, por exemplo. Mas é super normal as pessoas irem para passar o dia inteiro na praia. Isso. Pelo menos, pelo menos, ficar debaixo de um guarda-sol alivia um pouco essa exposição? Ou com o reflexo do sol na areia, você acaba sendo atingido da mesma maneira? É. É claro que vai suavizar um pouco a foto-exposição. Mas sim, a areia, assim como a água, elas refletem a radiação ultravioleta. Então, mesmo quando você está em uma área protegida, embaixo do guarda-sol, você precisa aplicar o fotoprotetor. E tem que repassar, sentar na água. Isso. Sempre. Sempre. Ah, é óbvio, né? Deve estar ouvindo falar, carinha, é óbvio. Todo mundo sabe disso. Sabe, mas não faz. Por isso, tem tanta gente que fica meio camarãozinho durante o verão. Isso, isso mesmo. Tem que relembrar, por isso que a gente está aqui, para relembrar, para você fazer na próxima vez. Toda vez que você for entrar à água, uma atividade física onde você vai ter uma sudorese, essas são situações que exigem a reaplicação do filtro. Sim, porque aí ele vai junto com o suor, né? Isso. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigada também. Obrigada e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.